Música 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 Luz em mim, por favor! Foco em mim! Tá bom aqui? Sonoplastia! É, eu tenho poder Ahn! Ahn! Que tá gritando nos bordões! Música E do meu dedo ele tirou aquele anel de duzentos do carro! Paisberg vindo! Não, não, não! Pra cima de mim! Calma, 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 calma! Se eu arromba essa porta, criatura, você ainda vai chorar por isso, viu? Mas ele, sendo gato inquieto como é, pula um muro e almoça fora de casa! Eu não passo de uma ridicularizada, minha irmã! Ahn! É uma brincadeira! Não é mesmo! Vai brincar sozinho! Mostra! Mostra! Vamos almoçar então! Sir! Ele almoçou com ela! Comigo mesmo! Ela! Agora me diga, mas... Por que a senhora tá me espancando? Não, não, não! Quem tem que ter paciência sou eu que estou enfrentando a adversidade! Tô levando assim! E eu encaro o que vier pela frente! Mas, mestre, eu devo mesmo montar guarda junto aos portões? Sim! Sendo assim, tenha paciência, minha irmã! Não! E por que seria a liberdade deles superior a nossa? Porque a ocupação deles é fora de casa! Drô! Peça que nos deixem entrar! Console, minha irmã! Anime-a! Chame-a de esposa! Ensine-me a pensar! Sois divindade? Eu te ordeno, Satan! Eu te ordeno, Satan! Tu! Que a vida se forma deixou! Eu te ordeno pelas minhas cartas sagradas! Que tu! Desculpa! Imediatamente! Volte ao reino das travas! Música Tenho servido a esse homem! Desde o momento do meu nascimento! Até esse exato instante! Ai!